Nossa, esse vídeo aqui vai ser viajado demais. Bom, deixa eu embaralhar aqui o cubo. Tava resolvido, ó. Tô embaralhando. Tá misturando aqui as cores. Ué Henrique, mas embaralhar? Pra um cubo mágico? É, ué, embaralhar. Quer dizer, embaralhar pra mim é isso daqui, ó. Daqui é meu deck de mágica, meu deck verde, ó. Então antes de começar o jogo eu tô embaralhando. Tá vendo? Eu tenho um baralho, né? Aqui é um deck. Conhecido também como Grimório. Apesar de ninguém chamar mais aqui de Grimório. Mas, ó, eu tô embaralhando, tá vendo? Coloco uma carta em cima, uma carta embaixo, uma carta no meio. Outra carta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tô embaralhando aqui meu deck. E aqui, ó. Tô embaralhando o cubo, ó. Não, isso daqui pra embaralhar pra mim é isso daqui, ó. Você coloca uma carta em cima, uma embaixo, uma no meio. Uma ali, uma aqui, uma ali, uma ali. Então, aqui, ó. Por que será que a gente usa, então, esse termo embaralhar? Veja, por exemplo, na língua inglesa. Eles têm aqui essa palavra. Que representa quando você tá embaralhando um baralho. E eles têm também essa palavra aqui, ó. Que representa quando você está embaralhando um cubo ou um puzzle. Eu chamo isso daqui de chufle, porque tá escrito chufle. E isso daqui de scrumble, porque tá escrito scrumble. Se por acaso tivesse escrito assim, aí eu chamaria de shuffle. E aqui eu chamaria de scramble. Né? Por que que os ingleses, eles usam chufle pra baralho, ou shuffle. E scrumble pra cubo, ou scramble. Sendo que os dois termos significam embaralhar. Então, o que que eu defendo? Pra gente resolver esse problema de ter uma palavra só pra, tanto pra embaralhar um baralho, quanto pra embaralhar um cubo. Eu vou sugerir para nós juntarmos todos os cubistas brasileiros e falantes de língua portuguesa. Portugal, Angola, Moçambique, etc. E a gente vai inventar uma nova palavra aqui pra embaralhar o cubo. Vou pedir pra você deixar aqui embaixo nos comentários qual seria essa palavra. Bom, se o baralho a gente embaralha, então o cubo a gente cuba. Seria algo isso? Cubar? Ué, embaralhar aqui seria cubar, ó. Tô cubando aqui meu 3x3. Não sei se você vai gostar aí dessa sugestão. Bom, talvez misturar as cores. Eu tô misturando aqui as cores. Bom, eu, na minha opinião, não tô misturando nada, né? Porque se eu misturasse aqui, ó, verde com azul, teria que dar amarelo, né? Mas eu não tô misturando. As cores continuam. Aqui o azul continua aqui. O amarelo continua aqui. Eu não tô misturando cor nenhuma. Talvez desorganizar. Ó, estou desorganizando aqui as cores. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Depois de a gente fazer essa assembleia de cubistas falando de língua portuguesa, a gente faz uma votação e decide aí qual melhor termo usar. Ou a gente continua usando a palavra embaralhar. E eu tô viajando aí na maionese. Fechou? Até o próximo vídeo. Dan Grove Elder. Elfos de Lana Warma. Essa carta aqui é das antigas, hein? Esse elfo aqui é famoso, hein? Me diz aí se por acaso você quer mais vídeos de México aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.